Eu nasci para cantar e adotei como costume Mas nunca senti ciúme de quem canta mais que eu Não és o tom que Deus me deu Cantando eu me sinto bem Aonde tem cantoria fico cheia de alegria E abro o peito também Deus deu o dom de cantar e uma dose de talento Quem tiver merecimento recebe o que tem direito Nem tudo bom nasce feio Mas quem entende da lida Leva o ideal a sério Por mais que seja Galdé E pós poucos vence na vida Já enfrentei muitas perdidas Porém não desanimei Com gosto eu canto o que sei Pois ninguém nasceu sabendo Nunca fico me escondendo Quando uma parte me cabe Jamais manguei a rogada Pois ninguém é obrigada a fazer além do que sabe Sou cantador e carrego o valor das claridades Com respeito e igualdade Uma boa educação Nasci com a vocação De um humilde cantor Não pensei ser a melhor Nem me julgando a maior Já tenho um grande valor E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti